É rapaziada, e é nesse dia nublado e anoitecendo que eu vou colocar o meu plano em prática Tá, pra quem não sabe, o Zanella tá escondendo o carro da gente há muito, muito tempo Só que eu tenho um segredo, um segredo que eu não contei pra vocês até hoje Um segredo que eu não contei pra ninguém, nem pros moleque, nada pra ninguém Até em respeito pelo próprio Zanella, né? Só que deixa eu parar aqui antes da rua dele, porque eu quero conversar certinho com vocês Ó, já tá quase anoitecendo, o dia tá fechando E quero dizer pra vocês o que vai rolar hoje, por quê? O Zanella falou pra mim hoje, acabou de me ligar, mandou uma mensagem e falou assim GK, presta atenção mano, hoje eu vou fazer uma live de tipo um churrasco Ele me explicou que era tipo um churrasco, tanto que ele pediu pra eu ir comprar carne E falou que ele ia mostrar o carro novo dele nessa live Só que mano, eu falei, ah, da hora, ele vai mostrar o carro novo e tudo mais Tá até que um dia legal, só que já vai estar de noite, né? Quando ele fizer isso Porém galera, eu vou ser honesto que eu não gostei muito da ideia Por que eu não gostei da ideia? Por que? Mano, é um super carro E esse super carro merece algo melhor, né? Só que o segredo tá aí Porque meio que eu já sabia do carro do Zanella Pra quem não sabe, o Zanella trouxe o carro dele pra cá Lá de outro estado E quando ele chegou, gente Infelizmente eu trombei com o carro aqui Eu trombei com o carro chegando no condomínio Chegando aqui, ó Bem por aqui pra subir Trombei com o carro, só que quando o carro chegou Já tava construindo ali o madeirite e tudo mais O container do Zanella E o carro ia direto pra lá Só que o que o Zanella não esperava É que eu ia estar lá esperando Porque eu tava chegando no condomínio Trombei com ele entrando junto E aí eu pensei, pô Eu vou esconder isso do Zanella E falar pra ele que eu não sabia de nada, né? Porque se ele descobrisse que eu sabia Ele ia ficar muito, muito bravo comigo Então deixa eu ir chegando mais perto lá Porque, aliás, eu ativei aquele negócio ali atrás Eu não sei como que desativa agora Mas, beleza, ó E qual que é o seguinte, rapaziada? O Zanella deve estar dormindo Porque ele sempre dorme agora de tarde nesse horário Ainda mais que hoje é uma sexta-feira Ele deve estar dormindo agora Tardezinha, né? Pra poder passar a noite no churrasco Mostrar o carro Mas a real é que ele não vai mostrar o carro dele hoje É Eu vou roubar o carro dele Então, o que eu vou fazer? Eu preciso deixar o golzinho em outro canto Em outro lugar Pra aí eu poder Pegar o carro dele Levar embora Voltar aqui de Uber E pegar o meu golzinho Então, isso vai demorar um tempinho Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só passar aqui pela frente Pra ver Primeiro Se O Zanella Tá Acordado Se as coisas estão Opa, ó A caixa tá fechada Ela tá aberta Ela tá só com a corrente passada Pelo visto tá sem cadeado Não tô vendo nenhum cadeado aqui Tá a Dodge Ram Tá o carro da Lari Tá o carro da Dona Olga Então Eu vou ter bastante lugar pra passar Sem que ninguém me veja, tá? Seguinte, rapaziada Eu vou deixar o golzinho Em algum canto aqui E eu vou voltar pra cá Pra abrir essa caixa Pegar o carro Levar ele pra minha casa Até porque eu não sou um mau amigo, né? É um dia lindo Pra gente pegar E fazer o quê? Lavar o carro dele Porque o carro dele Deve tá imundo Tá há dias assim, ó Empoeirado Naquele madeirite lá Que solta um monte de De... Não é ferragem É... Serragem E eu vou aproveitar, ó Vou deixar o golzinho Aqui no final da rua E... Assim que eu Deixar o golzinho Eu vou pegar o carro dele Vou levar pra minha casa E vou deixar ela lavando, né? Na verdade, ó Quer saber? Onde tá noitecendo? Eu quero deixar o carro Ser canal do sol Pra ele já pegar uma... Uma cor Já ficar bem bonito E aí Eu vou deixar ele na minha garagem hoje E amanhã de manhã Amanhã pela tarde Eu acho que eu vou Pegar e lavar ele Beleza? Mas, gente Espero que o meu plano dê certo Porque de coração Eu tô com muito medo Vamos colocar ele aqui Nossa, podia até deixar o golzinho Na casa do Pablo, né? Seria uma boa Mas, vamos deixar o golzinho aqui Deixa eu estacionar Já até desliguei ele Beleza Tá jóia Fecho O golzinho tá aqui Fechar tudo já Tirar a chave Porque ele... Ele vai ficar aqui por um bom tempo Sozinho Abandonado Mas... Vai por mim? Vai valer a pena Porque... Eu já vou aproveitar e lavar o golzinho Vamos voltar a pé agora pra casa dele E eu espero que o Zanella não descubra Sabe por quê? Porque depois eu vou devolver o carro dele Eu vou falar pra ele Mas eu vou fazer a surpresa dele Que eu lavei o carro dele, né? E eu tenho que contar pra ele também Que eu já sabia que o carro dele É o carro dele Que aliás, rapaziada Só uma diquinha aqui pra vocês, tá? É um carro muito Muito potente Beleza? E... Eu espero logo que o Zanella mostre pra gente Mas de uma forma digna, né? E vamos ver Talvez a gente faça até um clipezinho depois pra ele Na verdade Bora lá Tá Depois de horas andando Horas, tipo, eu digo Dois minutos Cheguei na casa do Zanella E... Ó, já tá quase anoitecendo Quase, quase, quase Olha o sol se pondo ali E... A gente vai agora Primeiro... Deixa eu ver Tá tudo fechado aqui Só o quarto da avó Que tá aberto Mas o quarto da avó Geralmente fica aberto mesmo Opa Deixa eu abaixar aqui Sabe por quê? Porque aí eu me escondo Atrás dos carros E, mano Tá Agora é a hora Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Tá 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 Não vou mostrar pra vocês Porque é sacanagem Mostrar isso pra vocês E... Tá Calma aí Deixa eu... Beleza Isso aqui É Realmente é o carro Que eu tinha quase certeza Que era Porque eu tinha visto Mano Esse carro tá lindo Esse carro tá lindo Realmente é o carro Que eu tinha visto Porque o que eu achei Mano Eu achei que talvez Tinha sido alguma pessoa Algum amigo do Zanella Que chegou aqui com esse carro Mas não era É realmente o carro do Zanella E... Mano Deixa eu entrar aqui Pra ver Calma aí Mano Vocês não podem ver isso por nada Deixa eu ver se A chave do carro Tá aqui Tá Vamos fazer o seguinte Eu não quero nem fazer barulho De nada Porque se vocês descobrirem Pelo barulho do carro Eu vou ficar muito bravo Então Quer saber de uma coisa? Eu vou cortar o vídeo E... Olha Eu volto quando eu chegar em casa Tá bom? Mas... Peraí 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 Calma 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 Mano Tem gente Calma aí Calma aí Tem gente Tem gente chegando de carro aqui Eu vou fazer o seguinte Peraí Atenção Eu vou fechar tudo aqui Como se nada tivesse acontecido Eu vou guardar tudo de volta Como se nada tivesse acontecido Nossa senhora Calma aí Beleza Deixa eu fechar Deixa eu fechar Porque mano Eu ouvi um barulho E... Se descobrirem Meu Deus Eu tô ferrado Tá Tá Presta atenção Ó Eu vou me esconder um pouco E... Mano É melhor eu sair daqui Calma aí É melhor eu sair daqui Tá estacionando ali Tá Presta atenção É... Deixa eu pensar Eu vou esperar um pouco aqui fora Eu vou esperar a poeira baixar um pouco Porque eu não sei se era a vó Não sei o que que era Tem um carro encostando ali E a pessoa parece que vai pra casa usar nela Pra ninguém me descobrir Eu vou pegar Eu vou pegar Descansar E... É... Mano Eu vou ficar um pouco aqui fora Escondido E quando eu ver que a poeira baixou Eu vou pegar Vou levar o carro Mas gente Eu acho que eu nem vou gravar isso Tá Porque eu tô me arriscando demais Então Eu vou deixar a minha câmera lá no golzinho Vou levar de volta Quando eu voltar Acho que a poeira já baixou Tá Então Espero que vocês tenham gostado disso Espero que tenha dado tudo certo Se você já viu a live Comenta aqui Porque provavelmente Isso aqui vai sair Ou depois da live Ou um dia depois Então É... Comenta aqui Se você gostou da minha surpresa E... Por favor gente Não fica um bravo comigo Foi só uma surpresinha Do zóio Foi mal, sanela E aí E aí E aí E aí